Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Boa pra nós família! Estamos aqui com o campeão da primeira edição de 2021 A BDA 221 MT, certo? O campeão carioca também de 2020 Chegou aí e desafiou na final WM A gente conversou mais cedo A gente já previa que aconteceria isso Porque os dois estão em alto rendimento Me fala, qual que é a sensação de ganhar E empatar esse placar aí Foi muito foda a batalha A WM é um moleque muito foda Eu admiro pra caralho Sempre que nós batalha é batalhão O bagulho foi de verdade mesmo Rapaziada que estiver esperando pra ver o vídeo O bagulho vai ser foda Foi uma satisfação Tá fazendo a batalha desse nível aqui Ainda mais uma final Tá ligado, mano? Inspirava De verdade, mano Muito obrigado Gente, o Uber dele tá aí na frente Ele tem que pegar o ônibus pra ir embora Mas, mano, obrigado de coração pela atenção Tamo junto, mano Parabéns, mano Satisfação, velho Satisfação máxima Gratidão pelo convite Que isso, brother Tá ligado? Sigam o MT aí no Instagram Tá ligado? Vai tá aí, ó O link do Instagram dele Tamo junto Fiquem com Deus E até semana que vem, galera! Uh! Quem me viu, quem me vê Tem caminho na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz E você...